O que rolou para o Alto da Compadecida ganhar uma sequência do nada 25 anos depois do original? Não sei, só sei que foi assim. Brincadeira, eu sei sim, e nesse vídeo eu te conto. As produtoras Conspiração e H2O Filmes estão rodando o Alto da Compadecida 2 e soltaram a primeira foto oficial na última sexta. Dá uma olhada em como o João Grilio chicotam 20 anos depois. Além do Matheus Nastergalli e Celton Mello, que interpretam a dupla de protagonistas, tem mais uma galera que foi confirmada no elenco. Eduardo Sterblitz, Humberto Martins, Fabiola Nascimento, Luiz Miranda, Juliano Cazarré e Luelen de Castro vão representar novos personagens confirmados nesse retorno a Taperuá. Enquanto a Virginia Cavendish e o Henrique Dias voltam a interpretar seus personagens Rosinha e Joaquim Brejeiro, respectivamente. Quem não vai conseguir voltar é a Fernanda Montenegro por conta de conflitos de agenda. Quem vai interpretar o papel da Nossa Senhora no lugar dela é a Thaís Araújo. A atriz comentou sobre assumir o papel e disse, abre aspas, Quem também comentou o retorno a esse mundo criado pelo Ariano Suassuna foram os protagonistas. O Celton Mello disse o seguinte, abre aspas, Já o Nastergalli disse o seguinte, Quem assina esse roteiro novo é o Guel Arraes, que também dirigiu e foi uma das pessoas que escreveu o longo original. A diferença é que dessa vez ele não vai estar se baseando num trabalho do Ariano Suassuna, já que o autor nunca escreveu uma continuação para a história do João Grillo e Chicó. Mas, segundo Manuel Dantas Suassuna, o filho do Ariano, antes do escritor falecer em 2014, ele já tinha discutido com o Guel Arraes sobre o Alto da Compadecida 2, mas isso foi há 20 anos. Na época, não foi para frente, mas durante a pandemia a ideia ressurgiu. A família de Suassuna diz ter pedido a opinião de vários escritores amigos do autor para ver se eles achavam que valia a pena fazer uma nova história do zero e, no fim das contas, eles aprovaram a continuação. Mas por que decidiram retomar essa ideia de Alto da Compadecida 2, 20 anos depois do original? A Flávia Lacerda e o Guel Arraes, que dirigem esse novo filme, explicam que a ideia basicamente surgiu para dar uma alegria para esse nosso povo que já sofre tanto. Era um período pré-pandemia e, digamos que, culturalmente, o Brasil estava bem deprimido. Então, a ideia de surgir com um filme que marcou tanto, uma retomada do cinema brasileiro quando ele surgiu, era uma forma de trazer à tona um prazer em ser brasileiro. E a gente achou que era um momento do Brasil legal de fazer, que a gente estava precisando de um Brasil que tinha uma demanda, um negócio, um filme sobre a amizade, sabe? Então a gente achava que ia ser esse pai, e aí nos animamos, achamos também que tínhamos uma motivação geral para fazer, não era só pessoal. A gente ainda não faz ideia de qual vai ser a história do filme. A única dica que a gente tem por enquanto é uma frase da Flávia que disse que João Grilo e Chico são os presepeiros que teimam em sobreviver e, ao fazê-lo, desafiam estruturas de poder. Nada mais atual. A gente fica no aguardo de uma sinopse mais completa, mas por essa frasezinha já dá para confiar que o espírito do original vai ser mantido. E pode ficar tranquilo que ninguém está fazendo na expectativa de superar o primeiro filme, que, convenhamos, bem difícil de se fazer. Os diretores só dizem que querem fazer o melhor trabalho possível. É uma responsabilidade grande, né? Ó, a estreia está prevista para 2024, então em breve a gente descobre se a nova história do João Grilo e Chico vai fazer jus à original. O Hyperdrive fica por aqui e a gente se vê na quarta-feira. Beijo!